Fala galera, beleza o que você fala? É o Dragon trazendo um vídeozão pra vocês e vai ser mais rápido porque as notícias já estão na minha mão e dessa vez eu acho que não vai aparecer nenhuma notícia nova no meio do caminho, então eu vou fazer um vídeo mais curto e vou tentar falar de uma maneira mais compassada, beleza? Então, bora, o primeiro link na descrição, vocês já sabem é da Bichão Informática pra vocês dar aquele upgrade no seu computador e sempre fim de semana tem promoção, então aproveita que é domingão e bora lá Então a primeira coisa que temos já no PBE é que eles vão diminuir, claro, pra deixar uma layout um pouco mais bonita e claro, pra juntar mais as coisas no PBE já está mostrando já o coleção e o perfil que estava do lado, descrito na tela Agora não é mais, agora ele vai ter bonitinho ali um ícone do lado da loja, do lado dos seus itens, do lado da loja de comprar e da sua coleção Hextech, vai estar ali eles, o perfil e o coleção que é o que você já tem na conta No caso, é por causa do... como já tinham os outros itens como a casa principal, o home E aí tinha o Clash, que agora apareceu, é a última aba E aí agora tá vindo até o TFT também Ele vai vir um perfil separado de ser perfil, ele vai ser só pra ser TFT Então, pra ter ainda coleção e perfil junto na mesma... tudo na mesma classe de janela não ia ser mais... não ia ser bom o suficiente Então eles realmente, pra dar uma clean no geral na visualização, eles já lançaram este update Outra coisa também é que eles já estão com mudanças e a mudança tá atingindo até o próprio Volibear que tá sendo o alvo de teste principal, já que ele é o remake dessa vez O que também entrou no meio da lista foi o próprio Fiddlesticks Em que agora foi aumentado pra 2 segundos, né? Antes era praticamente 0. alguma coisa de segundos que você não podia ser visto pra você poder conseguir dar firme no cara E isso tava deixando pessoas muito bravas, porque basicamente o seu Q ele dá um dano dobrado se o cara já tem o Fear Então você tinha que esperar o Fear de alguém, ou você dar um próprio Fear sem ser visto pra você dar o seu Q e dar o dobro de dano E não só o Fear em si em geral e um dano bem baixo E por quê? Porque basicamente, se você quisesse dar uma ult com o Flash, por exemplo, você não aplicava Fear Porque você já tinha aparecido nele no tempo mínimo que você tinha que estar invisível Então isso tava fazendo muitas pessoas estarem ficando com... não jogando com o Fiddlesticks Jogando logo porque a mecânica dele de ult mais Flash não estava mais funcionando E eles deram um buff na passiva de que aumentou pra 2 segundos o tempo que você pode ficar invisível Pra você conseguir ativar a sua passiva E 1 segundo pra você poder ser revelado, pra você usar as suas habilidades Então basicamente, só o tempo de você manter um Zônia Ou de você conseguir ser parado pelo próprio... ou pela ult do Bardo Ou de você entrar pelo mato pouco tempo pra você sair Ou dar até a mesma ult com o Flash Vai agora aplicar o Fear Isso começa a partir da próxima atualização se passar do PBE Porque por enquanto ainda está no PBE E outra que foi uma alvo de atualização também foi a Cassiopeia E ela teve seu VFX, ou seja, suas qualidades visuais aumentadas Ou seja, melhoradas no caso Ela ficou bem mais bonitinha Ela ficou bem condizente Só que a mudança mais grave a gente só consegue ver na ultimate e no seu Q O seu Q antes ele faz uma área bem mais nítida Onde ela vai ser soltada Acho que dá tempo de ter reação Caso você for morrer de dar um Flash Ou de você for tomar de tentar desviar E a sua ultimate, além de o início estar igual A animação dela ficou muito mais bonita E tem o chão Até o chão fica... parece mais uma pedra no chão Até o chão parece ser afetado pela ult Independente se você é acertado ou não Não é igual a ult do Amumu, por exemplo Aquela festa surpresa Em que ele já identifica que não vai acertar ninguém Faz uma carinha triste E quando ele identifica que pelo menos um vai ser acertado Ele faz uma carinha feliz Ele não, ela não vai ter essa mudança Ela vai apenas acertando ou não Vai o chão meio congelar ali Eu acho que seria legal A hora você não tem uma animação Ser meio frustrante, né? Ter uma animação em que não apareça nada de pedra Em nenhuma parte da animação Só algum grito verde assim e tal Quando não atinge ninguém Eu acho que seria legal E seria uma pontuação Mas enfim, já tá lá a nova unidade no PBE E o vídeo aí acho que eu até já lancei pra vocês Senão eu já vou lançar hoje mesmo à tarde Voltamos mudando de jogo pra Valoran Valoran já tem quase 9 mil banidos Sendo basicamente todos os banidos no pré-alpha Que não estão sendo contados na lista da Riot Mas em que eu estou achando incrível O quanto o Valoran está sendo útil e está sendo eficaz O Valoran já baniu exatamente conforme o tweet No dia 12 de maio do próprio Rioter 8.873 pessoas a menos foram jogadas Por causa de estarem usando hacks Então o Valoran está sendo muito efetivo Basicamente no LoL demorou 2 anos pra aparecer o primeiro hack Pra vocês terem noção E já no segundo dia Ele já apareceu um hacker O primeiro hacker que ele foi banido Eles postaram também logo no segundo dia Eles postaram no Twitter O primeiro banido por usar um hack O cara criou o hack parece que em 6 horas Ele já estava usando o jogo E ele já foi banido logo no segundo dia de lançamento Lá na Europa na época E já no total de pessoas em todo o mundo Já foi quase 9 mil 8.873 pessoas já foram banidas E eu acho incrível que em outros jogos Eles não pegam tantas pessoas assim O LoL demorou, como eu falei, 2 anos Pra aparecer o primeiro hack E olha que o sistema sempre foi forte O CS já nem liga mais pra hack O PUBG está com muito problema de hack ultimamente E está muito difícil de pegar o novo Battle Royale Do moderno Warfare, do Call of Duty Ele realmente também já está tendo muito problema com isso E eles não conseguem E eles praticamente dando pouca atenção pro jogo E a Riot falou mesmo Que desde o começo vai ser o ponto principal Que eles vão pegar muito pesado E já a gente consegue ver O quanto que mais um Malemar lançou E ele já tem 8.800 banidos Caramba, é muita Fala galera, eu voltei aqui no fim do vídeo Pra poder dar uma explicação pra vocês Em que a Riot, ela realmente Ela vai Até que enfim Ela vai soltar O Wild Rifts E o Wild Rifts Eles postaram no Facebook Eu estou aqui com a página aberta Deixa eu até ver se eu consigo O programa Mostrar pra vocês A captura de janela Aqui, vamos ver A captura de janela Colocar por cima do cliente do LOL Aí eu estou conseguindo mostrar pra vocês Basicamente essa aqui Ela é Opa Deixamos Basicamente essa aqui É a página do League of Legends Do Wild Rifts E eles postaram uma carta Dizendo algumas coisas importantes Eu já dei uma lida por cima Claro, antes de postar Mas durante o vídeo Eles soltaram Essa notícia Então Basicamente eu vou trazer aqui Pra vocês também Já vou incrementar Já que é passei no domingo Então eu estou gravando hoje E já consigo Já mostrar pra vocês Vamos lá Muitos encontraram O link de teste Que ficou disponível Na Play Store E quem tentou usar Não conseguiu E apareceu Que tinha que instalar o botão Mas aí ele gerava um erro Esse botão instalar Eu vou ser esse link Acabou dando Que basicamente Se você não conseguisse Entrar nele E colocar todos os seus dados Certinho nele Ele não ia dar Esse teste antecipado E dizer Pra gente Ele nunca existiu E é possível Que praticamente Isso afetou O pré-cadastro do jogo Mas agora já voltou Tudo ao normal Então se você recebeu E conseguiu se inscrever E não deu erro E nem tem Mesmo que você tenha Tentado novamente E conseguiu Vai receber O problema é que eles falaram Que parece que quem tentou E deu erro E não tentou mais Perdeu a chance Aí dizeram Que também vimos Pessoas comentando Que receberam notificações Que o jogo estava disponível Mas foi apenas um erro Da Play Store E aí logo As seguidas postaram Que aumentaram O requisito mínimo Porque já que está Num teste de beta No caso vai ser um alpha Que vai lançar ainda Ele Eles aumentaram Um pouquinho o requisito E eles realmente falaram Isso que vai aumentar Porque daí eles podem Fazer um teste Mais abrangente Todos os celulares Então Aumentaram para Snapdragon 410 Com a GPU Adreno 306 E o iPhone Que era 5S Agora tem que ser A partir dos 6 Para ele poder Lá estar nos requisitos Minimos da Play Store Outra coisa também É que eles já mostraram E aquele mito Que eu falei para vocês Se tornou realidade Estamos trabalhando Para que vai rodar Em dispositivos Android De 32 bits De processador Então pode ficar tranquilo Você que tem Aqui esse Motorola Que normalmente Motorola Usam mais 32 bits Vai funcionar tranquilo E até claro Quando lançar o jogo Em Motorola Mais antigos Vai funcionar Liso também No caso Quem tem antigo Ou pode achar na internet Por 300 reais Um usado Mais antigo Comprar só para jogar Esse jogo Vai conseguir Também E por fim O que a gente Mais estava esperando Eles lançaram No último Vamos aumentar Temporariamente O requisito Devido ao teste Alpha Que vamos começar No Brasil E nas Filipinas E o teste Vai ter no Brasil E no Brasil E no Brasil E Filipinas Que vai vir Mais informações No fim de maio Mas o mês Já está escrito ali O teste Alpha Que vai ser Bastante limitado Mês que vem No Brasil Então no final Desse mês A gente vai ter Alguma outra notícia Do Wild Rift E a partir Também No começo No meio Do mês que vem De junho E eu até falei Para vocês Se vocês lembram No vídeo de update Eu falei Que o lançamento Seria em junho Porque eles postam Que eles postam Uma notícia Eles falam Que normalmente Que a notícia Sempre chega Algum beta Ou alpha E realmente Vai ser ele Mais ou menos Lá para o dia 15 Ou 16 A gente não sabe Do mês que vem Ou seja Em junho Então estava certo Lá atrás Caramba Eu estou bom Com vazamento Enfim Se vocês gostaram Desse vídeo Eu vou mudar A finalização Era para ser lá atrás Agora eu vou fazer aqui Se vocês gostaram Desse vídeo Deixe o seu like Compartilha E agora a gente Tem uma data De lançamento Para o jogo Eles falaram Que vai ser Estritamente Bastante limitado Esse teste Ou seja Vai ser mais ou menos Tipo Não vai passar Muito de mil Pessoas Esse beta Então Não fique chateado Caso você não receber Mas Quando eles fazem o alpha Não vai demorar Duas semanas Para com certeza O beta já vir Nos nossos celulares Beleza Eu vou ficando por aqui Eu fui E tchau